Uma das grandes inovações da Constituição de 88 foi criar uma instituição que garantisse os direitos conquistados pelos brasileiros, o Superior Tribunal de Justiça, hoje conhecido também como Tribunal da Cidadania. O presidente Getúlio Vargas visita o Tribunal Federal de Recursos que o recebe em plena sessão. Apesar de representar uma evolução na estrutura judiciária do país, não demorou muito para o TFR se mostrar insuficiente para resolver as demandas da justiça no Brasil. O Tribunal Federal de Recursos tinha, fundamentalmente, no que há de mais essencial, o papel que tinham os tribunais de justiça. Era um órgão de apelação da Justiça Federal. O Tribunal Federal de Recursos era o segundo grau, ele correspondia ao Tribunal de Justiça da Justiça Federal. Se nós fizéssemos um paralelo, nós poderíamos chamá-lo de Tribunal de Justiça Federal. O TFR foi transferido para Brasília um dia após a inauguração da nova capital. Durante nove anos, funcionou no bloco 6 da Esplanada dos Ministérios, até ganhar uma sede própria na Praça dos Tribunais. Nesse período, o Brasil viveu um dos mais dramáticos momentos de instabilidade política de sua história, que culminou na deposição do presidente João Goulart e no início de um regime ditatorial que duraria 21 anos. Os militares brasileiros estavam sinceramente empenhados na tese, na ideia de criar uma nova justiça no Brasil. Uma justiça que fosse uma justiça moderna, etc. Os militares, no início, eles acreditavam firmemente que estavam, na verdade, pilotando uma revolução democrática. E é na chamada fase legalista do regime, comandada pelo general Humberto de Alencar Castelo Branco, que a Fundação Getúlio Vargas promove, no Rio de Janeiro, uma mesa redonda para propor uma reforma constitucional com o objetivo de reestruturar o poder judiciário no país. É nesse evento que o jurista Miguel Reale propõe a criação do Superior Tribunal de Justiça. A sugestão é aceita e integra o texto da emenda constitucional, formulado a partir da discussão. E esta comissão propôs, já, aquela oportunidade, a criação de um tribunal superior que fosse encarregado do julgamento de leis, da apreciação de leis para interpretação e uniformização jurisprudencial. Com o AI-5 e o endurecimento do regime, a proposta da Fundação Getúlio Vargas se tornou inviável e o judiciário ficou fragilizado diante da força dos militares. A lesão que o cidadão sofria, desde que fosse com base no ato institucional, não podia ser apreciada pelo judiciário. Dou um exemplo. Caçação de mandatos, direitos políticos suspensos, aposentadorias forçadas, compulsórias, os tribunais não podiam examinar. Ao longo de 20 anos, a justiça nossa brasileira se viu enfraquecida pelo período militar. O general Ernesto Geisel assumiu o poder em 1974, com o objetivo de abrandar o regime. Ele também estava interessado na reforma do poder judiciário. Um momento positivo estimulou os ministros do TFR a enviar várias emendas ao Congresso, sugerindo a elevação da corte a Tribunal Superior, dividindo as funções com o STF. Mas a proposta abraçada pelo partido de oposição do período, o MDB, desagradava o ministro da Justiça, Armando Falcão, que queria apenas a ampliação do número de ministros do TFR de 13 para 27. O fortalecimento político do MDB na oposição a Geisel acabou selando o destino da proposta. Em abril, crise no Congresso. O MDB se recusa a votar o projeto de reforma da magistratura. O presidente Geisel decreta o recesso. Em 1984, os 20 anos de censura e repressão culminaram numa mobilização popular épica, em busca do direito de votar para presidente e pela volta das garantias individuais com uma nova Constituição. Quando o regime militar começou a ficar enfraquecido, quando já se via que esses caras vão sair qualquer dia desses, não vai dar certo, chega de general, então começou nas oposições, principalmente pelo doutor Ulisses, começou uma campanha por duas vertentes fundamentais, a anistia e a Assembleia Nacional Constituinte, para passar o país ali, para fazer uma Constituição legítima, com Constituintes eleitos pelo povo. A ideia da Constituinte foi exatamente um rompimento com o passado. Nós já vínhamos o governo Figueiredo, num processo de sair de um regime de exceção para uma democracia. Nós tivemos uma saída não traumática, sem sangue, o povo saindo, as instituições, instituto, ordens advogados, associações, lutando para termos primeiro uma Constituinte e, ao mesmo tempo, eleições diretas, democracia. Nem mesmo a rejeição da emenda das diretas já, nem a inesperada morte do presidente eleito, Tancredo Neves, acalmaram os que queriam mudanças no país. Com os ventos democráticos a favor, mais uma vez os ministros do Tribunal Federal de Recursos se organizaram para reformar o Judiciário. Após a instalação da Assembleia Constituinte, os ministros resolveram atuar politicamente. Uma comissão formada pelos ministros Antônio de Pádoa Ribeiro, Cid Fláqueres Cartesini, Carlos Tibau, Eduardo Ribeiro, Ilmar Galvão e Nilson Naves acompanhou os trabalhos no Congresso Nacional. Essa comissão do Tribunal Federal de Recursos, ela precisou de trabalhar 24 horas por dia, sábado, domingo, férias e feriados. Tanto é que ela só pôde funcionar porque o Tribunal Federal de Recursos confiou nos seus integrantes e lhes deu ambos poderes para atuar da melhor forma que entendessem. Tensa participação popular tomou conta de todo o processo da Constituinte. Na subcomissão do Judiciário, os debates sobre a criação do Superior Tribunal de Justiça foram tensos. Ministros do Supremo se opuseram à proposta de criação do STJ como última instância da legislação infraconstitucional. Também não queriam que o Supremo ficasse restrito às questões constitucionais. O Supremo Tribunal Federal reagiu contra não todos os ministros. Eu sei que tinha ministro lá que achava que a ideia era razoável. Mas alguns ministros punham-se frontalmente o contrário. Talvez eles estivessem olhando muito mais para o passado do que para o futuro. E entendessem, por ter esta visão cultural mais conservadora da justiça, entendessem que abrir mão da prerrogativa, da competência de ser uma corte de cassação, isto comprometeria o seu prestígio político e institucional, o seu prestígio no conserto das instituições brasileiras. A minha preocupação era o Tribunal Constitucional. E derivando dele, precisava ter um outro tribunal que garantisse, em última instância, o direito que o cidadão tem a recorrer de uma sentença que ele considera injusta. A proposta de especialização do Supremo em questões constitucionais acabou derrotada. A nova carta foi promulgada em 5 de outubro. Na sessão 3, artigo 104 da Lei Maior do País, constava a criação e instalação do Superior Tribunal de Justiça, órgão que teria papel imprescindível para a consolidação de boa parte dos avanços sociais e institucionais preconizados pela Constituinte Federal de 1988.